Olá, eu sou a Rachel Pomba, este é o programa Economia para Todos e hoje vamos falar da importância dos indicadores de crescimento econômico para o Banco de Moçambique. Para abordar este tema, temos que entender três conceitos importantes na economia. Procura, oferta e equilíbrio. O que é a procura de bens e serviços? Não faço ideia. A procura de bens e serviços está ligado a desejos e necessidades. Seria ir atrás daquilo que são as nossas necessidades e bens de serviços neste caso. A procura de bens e serviços é ir atrás do que nós temos falta. Eu acho que seria quanto mais há déficit de algum produto, há mais procura. Procura de bens e serviços é a quantidade de bens e serviços que você e a sociedade desejam e são capazes de comprar para satisfazer as suas necessidades. Quanto maior for a procura de bens e serviços, maior é o seu preço. O que é oferta de bens e serviços? O que seria? Não, eu não posso dizer, é só um bocado pesado. Oferta seria quando há excesso de produto, então eu diria que o preço baixa, porque o produto é muito. Oferta de bens e serviços, para mim, significa abundância. Oferta é a quantidade de bens e serviços que os produtores ou vendedores desejam e são capazes de produzir ou vender. Quanto maior for a oferta de bens e serviços, menor é o seu preço. O que é equilíbrio de mercado? Há equilíbrio de mercado quando as quantidades de bens e serviços que os consumidores procuram no mercado é mais ou menos igual à quantidade de bens e serviços que os produtores ou vendedores desejam produzir ou vender. Numa situação de equilíbrio de mercado, os preços são estáveis. Quando as quantidades de equilíbrio de mercado se alteram do lado da procura ou da oferta, os preços tendem a variar significativamente. Agora estamos em condições de responder à pergunta Por que são importantes para o Banco de Moçambique os indicadores de crescimento económico? A procura de bens e serviços é feita com os meticais emitidos pelo Banco de Moçambique. Para o Banco de Moçambique, garantir preços estáveis no mercado deve fazer à previsão do crescimento económico de modo a fornecer à economia quantidade de meticais que garante que as quantidades procuradas sejam mais ou menos iguais às quantidades produzidas no mercado, ou seja, que haja um equilíbrio entre a procura e a oferta dos bens e serviços. Sobre preços estáveis vamos falar em pormenor nos próximos programas. Foi o Economia para Todos.